Hoje eu quero a rosa mais linda que eu vejo E a primeira estrela que vier Para enfeitar a noite do meu rio Hoje eu quero paz de criança dormindo E o abandono de flores se abrindo Para enfeitar a noite do meu bem Quero a alegria de um barco voltando Quero ternura de mãos se encontrando Para enfeitar a noite do meu bem Eu quero o amor, o amor mais profundo Eu quero toda a beleza do mundo Para enfeitar a noite do meu bem Hoje eu quero a rosa mais linda que eu vejo E a primeira estrela que vier Para enfeitar a noite do meu bem Hoje eu quero paz de criança dormindo E o abandono de flores se abrindo Para enfeitar a noite do meu bem Quero a alegria de um barco voltando Quero ternura de mãos se encontrando Para enfeitar a noite do meu bem Para enfeitar a noite do meu bem Ah, como esse bem demorou a chegar Eu já nem sei se terei um olhar Toda a ternura que eu quero lhe dar Ah, como esse bem demorou a chegar